E aí YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo onde eu vou fazer o unboxing, falar onde eu comprei. Resumindo, vou fazer um review completo desse controle que eu comprei, que é do Xbox One. Como vocês podem observar, ele é um controle diferente porque ele é totalmente customizado. Esse é um controle original da Microsoft, mas o legal é que eu pude escolher todas as cores dele. O joystick azul, os botões laranjas, ali colorido, a carcaça azul. E o que eu gostei bastante é que além de todas essas customizações, eu consegui adicionar essa customização, que é o meu nome aí, o nome do canal. E para você fazer a compra desse controle, é bem simples, você só precisa entrar no site do Xbox Design Lab. Aqui ele dá vários exemplos, e o que eu acho bem legal é que quando você muda a cor do controle, muda completamente, parece que é outro controle. Foi isso que eu achei bastante legal. Eu que gosto de jailbreak e customização, então quando eu vi isso, eu fiquei bem animado. Aí você clica aqui em Design Yours, para você escolher a cor do seu. Então aqui ele mostra ele preto, em 3D. E aqui a gente vai escolher as respectivas cores. Primeiro você escolhe a cor da capa da frente. Aí pode ser todas essas opções aqui que vocês estão vendo, e eu vou criar o meu laranja aqui. Aí você escolhe o dos bumpers, que é a parte de cima aí, os botões. Aí aqui eu gostei de verde. Dá para escolher aqui a cruzinha, do joystick. Aí eu vou escolher aqui vermelho. Então você escolhe a cor que você quiser. Escolher a cor da rodinha, sei lá como que chama. E dos botões, tem a opção de branco, pode ser cinza, pode ser preto e cinza, preto e branco. E o meu preferido nesse caso aqui foi o colorido. E dá para escolher aqui do botão do Start. Pode ser branco, branco e preto, branco e cinza. E eu gostei do preto com o branco. E ainda dá para escolher a parte traseira, que pode ser a mesma cor da frente. Ou se você quiser dar um destaque, você escolhe uma outra cor. Então, eu gostei muito. E aí vocês estão vendo ali quanto que ele custa, né? 365 dólares. E por mais 10 dólares, você consegue adicionar alguma mensagem, o seu nome. O que você quiser ali embaixo. E no total, ficou 75 dólares. Até agora que eu estou fazendo o vídeo, estava em promoção. Porque eu paguei 15 dólares a mais. Então ficou praticamente 100 dólares. Foi o que eu paguei. Porque vocês vão ver aqui que deu 75 dólares, né? No meu seria 15 dólares a mais. Mas no total, com as taxas, que o meu foi 90 dólares, ficou 100 dólares, mais ou menos. E o mais importante é que você não consegue, infelizmente, comprar isso no Brasil. Vocês estão vendo que até ele perguntou se você quer ir na loja brasileira. Se você clicar em sim, ele vai para a loja do Brasil, mas some essa opção do controle e vai para a página inicial só lá do Brasil. E aí você não consegue fazer a compra. Então, isso é exclusivo dos Estados Unidos e nem sei se isso vai vir para o Brasil. E como que eu fiz para comprar? Eu já tinha pesquisado bastante e eu vi que para entregar esse controle, demorava 14 dias úteis. E eu ia ficar uma semana lá nos Estados Unidos. Então eu fiz a compra programando para esse controle chegar mais ou menos na data em que eu estivesse lá. Aí eu já avisei o hotel também que caso chegasse antes, para eles segurarem o pacote para mim. E realmente chegou em uma semana. Mas é bom a gente sempre contar que no máximo demora 14 dias úteis. Só não poderia chegar depois do dia que eu estivesse indo embora. Aí eu cheguei lá e peguei o pacote e deu tudo certo. Lembrando que esse produto, como ele é customizado, eles não devolvem o dinheiro caso você desistir da compra. Perdeu, comprou. Eles não devolvem mais o dinheiro. Então agora aqui eu vou fazer rapidamente o unboxing. Foi assim que eu peguei lá na frente do hotel. E aqui, logicamente, estou no quarto do hotel. Por isso que a luz não está perfeita. Mas acho que vai dar para ter uma ideia aqui do unboxing. E eu vou abrir aqui a caixa. E aqui dentro tem a caixa do controle de verdade. Que eu trago só um pacote para proteger no transporte pelos correios. Na frente aqui tem esses riscos brilhantes. A cor é branca. Porque como é customizado, eles não iam fazer uma caixa especialmente para cada pessoa. Então eles fazem essa caixa branca. Aqui é o controle. Atrás eu desenho com o mesmo contorno brilhante. Vamos abrir aqui. Só descobri como abre. Tem mais um durex aqui. Por isso que não abriu. Beleza. Agora já abro e... Aí está o controle. Do jeito que eu pedi. Que é azul, escuro. Azul as polinhas ali. O resto laranja. Os botões coloridos. E o detalhe é que lá embaixo está escrito o laranjinha. Aqui está meio ruim de ver. Por causa que eu estou com a luminosidade do hotel. Confortável. Gostoso de mexer. Atrás é laranja. E tudo do jeito que eu tinha pedido. Vocês já viram porque eu mostrei no começo do vídeo. E o detalhe. O laranjinha. Que eu gostei bastante. E o resto aqui do unboxing. Eu resolvi acelerar para não ficar perdendo muito tempo. Vem só mais duas pilhas. E vem aqui o manual. E algumas explicações. Mas nada muito relevante. E o melhor desse controle. É que finalmente a Microsoft entendeu. E colocou a tecnologia Bluetooth. Nos controles. Eu não sei se vocês sabem. Mas o Xbox 360. E até o Xbox One. O primeiro controle que saiu. Não tinha tecnologia Bluetooth. Então quando você queria conectar ele ao seu computador. Você não conseguiu conectar ele wireless. Você tinha que comprar um adaptadorzinho. Conectava esse adaptador no seu computador. Para aí sim você conseguir conectar ele ao seu computador. Agora ele é Bluetooth. Então por exemplo aqui no Macbook. Eu só preciso conectar ele por Bluetooth. E ele já passa a funcionar. E outro motivo que fez eu querer comprar esse controle. Além dessa fácil configuração e conexão. É que pensando nos jailbreaks e no futuro. A possibilidade de conectar esse controle aos iPhones. Eu tentei conectar o meu iPhone e ainda não funcionou. Provavelmente agora que lançou esse controle com o Bluetooth. Com o jailbreak. Se o cara que fez o tweak lá. Controllers for all. Atualizar. Provavelmente existe agora a possibilidade. De você conectar. Talvez no futuro. Esses controles. Para você jogar jogos no seu iPhone. iPad ou iPod. E caso você não queira conectar por Bluetooth. Você pode conectar por cabo também. No Windows você conecta. Já funciona na hora. No Macbook é só você instalar um driver. E também não é nada difícil. Então funciona dessas duas maneiras. Sem problema nenhum. Bom gente. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de clicar em curtir. Porque assim vocês me ajudam bastante. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque toda semana sai um vídeo novo. E curta também minha página no Facebook. Então é isso. Um abraço para vocês. E uma ótima semana. Estão muitoEEP. E um abraço para vocês. Tchau.